Então, eu tive minha conta invadida por hackers. Vem comigo logo após a vinheta pra você saber desse caso. E é isso aí, meus amigos. Pra quem não me conhece, meu nome é William. Sou perito especialista em prevenção a fraudes digitais e a fraudes documentais. Esse canal aqui é o Terror Desfraudadores. Se você está cadastrado nesse canal, tá inscrito aqui, você não cai em golpe, não cai em fraude. Se chegou agora, se inscreve agora. E pessoal, antes de começarmos, já passamos de 60% da nossa ação. Ação legalizada, beleza pessoal? São dois iPhones 14 Pro Max ou 14K na sua conta. Ah, Will, como eu faço pra concorrer? Vai ter um link aqui na descrição do vídeo, um link no comentário fixado também pra que você participe dessa ação. Apenas 39 centavos cada número pra você participar, beleza? Então, faz sua fézinha. O sorteio vai ser pela Loteria Federal. Quer acompanhar o sorteio? Só me seguir lá no Instagram. Lá nos stories, todos os dias eu falo quantos números já foram vendidos, quantos por cento está na ação, beleza? Então, me segue lá. E pessoal, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui, é o depoimento de uma influenciadora verificada em todas as redes sociais, aqui no YouTube e no Instagram, que teve as suas redes sociais invadidas. Assiste comigo o vídeo. Gente, eu tô vendo tudo, todo esse trabalho de anos e anos, afundando. De verdade, eu tô vendo tudo afundando. Eu vou contar pra vocês o que fizeram. Primeiro, suas lindas, foi uma sequência, tá? Não aconteceu tudo junto. Então, esses ataques e esses eventos, eles foram programados. E eles foram sucessivos, um por um. Primeiro, não sei se vocês perceberam que o meu canal do YouTube, ele não tem mais praticamente vídeos com entrega. Vocês viram que é como se ele tivesse abandonado? Então, eu tive minha conta invadida. Por hackers. Ou seja, pessoal, quando você tem as suas redes sociais invadidas, as suas contas invadidas, você não perde sua conta. Você perde sua estrutura emocional, como ela tá perdendo aqui. Os hackers que ela fala aqui não são hackers, são golpistas. Eles usam de engenharia social, certo? Porque o hacker, de verdade, ele não vai perder tempo com a gente. Eu sempre deixo isso claro pra vocês. Então, você vê que ela tá totalmente desestruturada emocionalmente. Os caras invadiram o canal do YouTube dela e começaram a aplicar golpe com o canal do YouTube. Postar coisas que são fora da política do YouTube. E lógico que o alcance do canal vai cair, vai tomar restrição. Então, assim, ela teve o prejuízo de ter o canal dela hackeado. E depois tem sequelas, certo? O canal dela perdeu o alcance. Vídeos que chegavam a 500 mil, 1 milhão, perdeu o alcance. Presta atenção. Eu fiquei uma semana fora, eu não contei pra absolutamente ninguém, porque a gente não quer dar poder. Quando um hacker faz isso, ele fica feliz, né? Porque ele conseguiu derrubar, porque, afinal de contas, ele deixou as pessoas desesperadas. Quando a gente conseguiu recuperar, a nossa entrega nunca mais foi a mesma. Vocês podem ver. Um outro erro que ela cometeu aqui. Demorou mais de uma semana pra ir recuperar o canal. Você tem que tentar recuperar o canal imediatamente. Eu sempre falo. Foi hackeada alguma rede social sua? Entre em contato comigo no direct do Instagram. Que a minha equipe vai te orientar e vai te passar o orçamento de quanto vai ficar pra recuperar. Eu presto esse serviço. E o que ela errou aqui? Demorou mais de uma semana pra ir atrás do canal dela, pra recuperar. Você não pode, em hipótese alguma, fazer isso. Tem que fazer um boletim de ocorrência. E já tem que ir atrás da recuperação das suas redes sociais. Certo? E o que ela falou aqui sobre hackers. É... Pessoal, pela experiência que eu tenho de 13 anos aí. Não é hacker que pegou as coisas dela. É um golpista. Entendeu? Um golpista que quer aplicar golpe no seu nome. O hacker, ele não perde tempo com isso. Certo? Vamos continuar. Meus vídeos que tinham meio milhão. Milhão, o que eles tem hoje lá? 2 mil, 3 mil visualizações. E só... O nosso procedimento é... Não falamos nada. Sigamos no Instagram. E a gente vai fazer nosso trabalho lá. E vamos tentar criar outras redes paralelas. TikTok. Mas a gente não vai parar. E aí, em determinado momento, a gente dá um jeito lá no... No canal do YouTube. Começa um outro canal. Tenta criar algum meio. Até que... Primeiro, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu passei a investir muito, tá? No Instagram. Justamente por causa dessa questão no YouTube. E aí, suas lindas, eu abri um gerenciador de anúncios e eu recebi um crédito do Facebook. Nesse crédito, eu poderia investir até 2 milhões e meio. E aí, a gente paga esses 2 milhões e meio, obviamente, pra eles. E então, invadem a minha conta do gerenciador de anúncio. Num domingo de manhã, aonde o meu gestor de tráfego, obviamente, estava dormindo. E esse hacker... Então, pessoal. Aí, quando ela fala aqui que roubou o gerenciador de anúncio dela. Hackeou o gerenciador de anúncio. Gerenciador de anúncio é que você faz os anúncios no Facebook. Faz os anúncios no Instagram. Esse gerenciador de anúncio, a conta principal dele é a sua conta do Facebook. Então, você tem que blindar a sua conta do Facebook pra que isso não aconteça. Por quê? Os caras invadem a sua conta do Facebook. Da sua conta do Facebook, eles têm acesso ao seu gerenciador de anúncio. E se você tiver crédito, lá igual ela falou, porque ela é uma pessoa bem sucedida. Então, ela tinha 2 milhões e meio lá de crédito do Facebook pra ela fazer em anúncio. Ou seja, ela gasta esse valor primeiro, depois ela tem que repor esse valor. Entendeu? Então, olha como é importante você proteger, você blindar o seu Facebook pra que os caras não invadam o seu Facebook. Através do seu Facebook, se eles postarem coisa fora da política lá, o seu Facebook é desativado. Se o Facebook identifica que foi invadido, tá postando fora da política, o seu Facebook é desativado, sua conta de anúncio é bloqueada, você fica numa blacklist e eles também desativam o seu Instagram. Então, é uma cadeia que vai acontecendo. Olha como isso é importante. Vamos continuar. O que faz essa invasão, ele gasta 911 mil reais das 6 horas da manhã até o meio-dia, fazendo anúncios para os Estados Unidos de algo que é proibido. Ou seja, gastou quase um milhão. Então, automaticamente, o que o Facebook faz? Ele bloqueia a minha conta e ele me coloca numa lista, tá? Que é uma lista de pessoas fraudulentas. Não fui eu que fiz isso. O computador, e foi feito através de um computador de um funcionário meu, que não tem culpa, tá? Ele foi invadido. E quem fez, fez unicamente para prejudicar. E vou falar uma coisa para vocês. A gente usava uma linha de crédito super alta para poder aumentar o nosso engajamento, para poder levar o nosso conteúdo para mais pessoas, para poder divulgar, para fazer mais anúncios. Se vocês forem ver, há um tempo atrás, vocês viam muitos anúncios meus. Por quê? Porque nós tínhamos essa linha de crédito. Eu vou mostrar. Ou seja, não foi o funcionário dela que foi invadido. Foi ela que foi invadida. Por que foi ela? Porque o hacker que ela fala, que na verdade é um golpista, ele invadiu os dados dela. O Facebook é dela, certo? Os e-mails são dela. Então, o cara, ele invadiu as redes dela. O gestor de tráfego dela, obviamente, estava com o Facebook dela logado no computador dele. Mas, na verdade, não foi ele que foi invadido. O que foi invadido foi ela, entendeu? Aqui para vocês um print, tá? A respeito dessa linha de crédito. E como que agora o Face, ele está me categorizando? É que é o seguinte, agora, o Facebook é uma empresa americana. Eles têm que aprender muito, certo, pessoal? Então, assim, exatamente, postou coisa fora da política, ela vai ficar numa blacklist. Para ela resolver isso daí, é só entrando com o processo. Então, para você ver o transtorno que isso gera, você poderia simplesmente blindar as suas redes sociais para que isso não acontecesse com você. Gente, o nosso engajamento, ele caiu lá para baixo. E, na sequência disso, acontece o quê? A minha conta, ela é derrubada por causa de um ataque cibernético de muitas denúncias. Eu consegui reaver a conta, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Eu reavi a conta, só que começaram a surgir várias outras limitações por conta de muitas e muitas e muitas denúncias. Suas lindas, deixa eu dizer um negócio para vocês. uma pessoa que tinha 80 mil, 100 mil views de stories, olha o que aconteceu. Eu vou botar o print aqui para vocês, para vocês verem o que nós estamos tendo de entrega. Exatamente, pessoal. O perfil dela ficou com uma restrição. E para ela remover, para ela provar que focinho de porco na tomada, que as redes sociais dela foram invadidas, é só entrando com um processo judicial junto à meta, que a meta é o grupo meta, donando Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, realmente, o perfil dela entrou uma restrição. Pessoal costuma falar em Shadowban, só que Shadowban não existe, tá, pessoal? Essa história de Shadowban aí é balela de algum guru de internet que acha que sabe de Instagram, beleza? Ela entrou com uma restrição... O perfil dela está realmente com uma restrição e para ela resolver isso daí é só judicialmente, pessoal. Só judicialmente. Não tem como conversar com alguém. Ah, eu tiro restrição. Isso não existe. Só entrando com o processo. Só que, amiga, nesses últimos dias a gente está, assim, firme e forte. Não, a gente vai vencer essa, a gente vai conseguir. Vamos tentar solucionar, vamos tentar encontrar um meio. Aí, suas lindas, olha só. Como que a gente estava fazendo? Como que a gente interage? Nós fazemos stories? E aí vocês reagem aos nossos stories? E nós falamos com vocês no direct? Tu pode ver, é sagrado. Vocês deram um A nos stories. Vocês falaram alguma coisa. Nós da equipe estamos falando com vocês no direct. E é através do direct que a gente faz as vendas dos nossos cursos. E é através dos stories que a gente consegue fazer uma ampla divulgação. Agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com o nosso direct. É o que eu falo para vocês. O direct dela foi bloqueado. Foi bloqueado porque, provavelmente, ela pode ter colocado uma automação aqui para responder automático, um manichat. O manichat é homologado pelo Meta e tal. Mas, ou seja, a equipe dela poderia estar respondendo muita coisa ao mesmo tempo. Entendeu? Poderia estar respondendo muita coisa ao mesmo tempo. E colocando sempre a mesma mensagem. Olá, como podemos ajudar e tal. E aí, os caras bloquearam também o direct dela. Isso pode acontecer mesmo quando um perfil está com restrição. Então, olha o transtorno que os caras causaram. E a única intenção deles é aplicar golpe com o nome dela. Então, olha a importância da blindagem das redes sociais. Presta atenção. Suas lindas, a gente não tem entrega de stories. E a gente não pode responder vocês no direct durante um ano. Um ano. Aí eu te pergunto, como que a gente vai fazer esse trabalho? Como? Mas, peraí. Não terminou por aí. Eu vou continuar mostrando pra vocês o que que tá acontecendo. Eu fui tentar logar de um outro celular, sem esse celular aqui, na minha conta. E olha como ela já aparece pra mim. Ó, eu tento logar, tá? No meu Instagram, Vanessa de Oliveira. Coloca a minha senha e olha aqui o que acontece. Aqui foi um erro dela, certo? Isso daqui foi um erro dela. Porque assim, sempre quando a gente vai tentar entrar na conta, a gente não coloca o arroba. Se você perceber aqui, ela tá colocando o arroba. Seu nome de usuário, ele não tem arroba. O arroba é automático. Então, sempre que você for entrar, fazer login na sua conta, você não utiliza o arroba, certo? Por isso que deu essa mensagem aqui. Dessa forma, a plataforma tá certa. Ela colocou o arroba. Não tem arroba no nome de usuário dela, certo? Então, a gente nunca coloca o arroba pra entrar no Instagram. Então, aqui foi um equívoco dela, tá? Somente dois celulares que estão conseguindo se manter logados. Porque a gente ainda não fez logófia. Porque a gente não saiu. Porque se eu sair, tá? Do meu celular aqui, esse que vocês estão vendo, eu não consigo mais entrar. Então, tem eu e um outro celular que estamos podendo. Sua linda, essa conta aqui, já me falaram. Vão derrubar? Essa conta aqui, ela não vai mais existir. Então, sua linda, se pra você, mulher magnética, faz sentido. Se você quer que tudo isso continue existindo, por favor, me segue na nossa nova conta. Essa aqui, Vanessa de Oliveira, underline, rainha má. Porque eu não sei se a gente vai passar desse final de semana. Eu, de fato, eu não sei como que a gente vai fazer. Sua linda, se você quer nos ajudar, por favor, compartilha com todas as tuas amigas. E compartilha nos stories. Pede pras pessoas nos seguirem. A gente, infelizmente, a gente não consegue nem agradecer. Realmente, ela precisa mesmo criar uma conta nova, porque, infelizmente, essa conta dela, anterior, vai demorar pra isso ser resolvida. Ela vai ter que entrar com um processo, ou através de uma liminar. O liminar demora aí 15 a 20 dias pra ser resolvida, se ela pegar um advogado bom. Certo? Então, assim, ela criou um perfil novo e tá começando do zero. E pra uma pessoa que é muito grande, é muito difícil você começar tudo do zero. Então, olha o transtorno que os caras causam em vocês. Certo? Seja sua conta grande, como a dela, ela tem 700 e poucos mil seguidores no Instagram. Seja sua conta pequena, seja você uma boleira, seja você um cara que presta serviço na internet, ou seja você apenas uma pessoa que usa a rede social. Olha o transtorno que esses caras vão causar na sua vida, pra você ter uma ideia. Certo? Se vocês no direct, a gente não consegue se comunicar com vocês no direct, e não é só isso que tá acontecendo. Eu também estou proibida de eu pedir pra fazer uma live em colaboração com alguém. E não só isso, eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo na visualização dos meus stories, que começou agora na parte da manhã. Lindas, olha só, eu estou logada no meu perfil, tá? E olha só, ela tem 772 mil seguidores, e ela é verificada no Instagram, certo? Não adianta você ser verificado, ou não ser. Se os caras pegarem a sua conta, seja ela pequena ou grande, eles vão pegar tudo que é seu na internet. Eles vão pegar seu e-mail, vão pegar seu telefone. Esse golpe aqui, ele chama-se em swap, a pessoa rouba o número de telefone na operadora. Depois do número de telefone, ele pega os seus e-mails. Porque ele coloca esqueci minha senha lá nos seus e-mails, e ele pega os seus e-mails. Depois dos seus e-mails, eles vão pegando suas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Então eles pegam todas as redes sociais que você costuma ter. Não importa se você trabalha com a internet ou não. Os caras vão pegar. A maioria das contas que eu atendo são contas pequenas. De pessoas que não ganham dinheiro com a internet. E elas têm que pagar pra recuperar. Porque olha o tipo de transtorno que isso gera pra elas. Tá vendo ali minha fotinha? Tô logada no meu perfil. Quando eu venho aqui, pra parte dos stories. Olha aqui o que que acontece. Pera aí. Eu não consigo visualizar o número mais de stories. E eu não estou conseguindo... Quer ver a caixinha de perguntas e respostas? Olha o que aconteceu com ela aqui, ó. Eu não tenho como clicar aqui pra ver as dúvidas de vocês. Na sequência disso, o que foi invadido foi o meu cartão de crédito. Meu irmão me liga e diz assim... Vanessa, você gastou 30 mil hoje e você já secou os 60 mil do cartão. Eu falei... Não, Sadi. E quando a gente foi ver, haviam já comprado iPhone, haviam feito compras de comida, haviam feito Uber no Rio de Janeiro, haviam feito compra em Minas Gerais, haviam feito uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Exatamente. Algumas contas bancárias eles também conseguem acessar e alguns invadiram alguma conta bancária dela que tinha acesso ao cartão de crédito. Poderia não ter dinheiro lá, mas tinha o cartão de crédito. Então eles conseguiram também invadir alguma conta bancária dela que tinha o cartão de crédito. Ou em algum lugar que eles invadiram tinha todos os dados do cartão, como o número completo do cartão, data de nascimento dela eles tinham acesso, CPF dela eles têm acesso pelo cadastro e o CVV do cartão, que é aquele código de três números que tem atrás do cartão. Aí choveram de fazer compra pela internet. E era o quê? Pagar um boleto com cartão de crédito? Eu nunca entendi aquilo. Gente, não entra assim, como que conseguiu fazer isso? Mas tipo, até o meu cartão de crédito... Não, pagar boleto com cartão de crédito hoje é a coisa mais fácil que tem, certo? Já tem vários meios de pagamento que dá para você pagar boleto com cartão de crédito. Então isso daí é porque ela não tem conhecimento mesmo, não sabia que dá para fazer. Mas tem várias, por exemplo, a PicPay, se dá para você fazer pagamento. Tem várias empresas que dá para você fazer pagamento do boleto com cartão de crédito, certo? Tem a recarga Pay, PicPay, enfim. Tem um monte de gente que cria conteúdo sobre isso. Suas lindas, ontem os stories que eu estava fazendo do MC Guimé e da Alexa e tentando postar para vocês, eu não estava conseguindo. Tudo nesse Instagram aqui está bugando e está se preparando para a exclusão dele. Eu não tenho a menor dúvida, já me avisaram isso. Então, por favor, segue o novo perfil. Nós vamos continuar a nossa luta, nem que seja começando do zero no Instagram, começando do zero no canal do YouTube. E a gente precisa da ajuda de cada uma de vocês. Para seguir, a gente vai fazer, sua linda, como se todos os dias nós tivéssemos lá as nossas mais de 700 mil mulheres. Nada vai mudar. Nós não vamos largar dessa causa, porque essa é a nossa missão. Então, esteja junto com a gente. Como eu te disse, se para você tudo isso faz sentido, me segue nesse perfil e me ajuda a compartilhar ele para que o nosso trabalho siga em frente. Certo, pessoal. Vamos lá. E por que aconteceu isso com ela? Porque ela não tinha as redes sociais dela blindadas. Ela não tinha os e-mails dela blindados e o telefone dela blindado. Porque ela não sabia que ela poderia ter. É o que eu sempre falo aqui nos meus canais, no TikTok, no YouTube, no Instagram, ou seja, em todas as minhas redes sociais. Você precisa blindar as suas redes sociais. E eu faço isso de graça? Não, eu não faço isso de graça. Eu cobro por isso e é caro. Por quê? Eu presto um serviço de segurança digital. E o que eu fiz agora? Agora, só eu sozinho atendi mais de 100 mil pessoas em um ano, blindando as redes sociais dela. Porém, se vocês assistiram as lives que eu fiz, tem mais de 171 milhões de pessoas no Brasil que possuem as redes sociais ativas. Certo? Eu não dou conta de blindar todo mundo. Então, eu abri o carrinho do meu treinamento, que é o método de blindagem digital. Eu vou ensinar vocês a trabalhar com isso. É isso mesmo. Por que eu fiz esse vídeo? Porque eu quero falar do método para vocês. Então, através do método, você vai conseguir trabalhar com isso. Se você atender uma pessoa por dia, uma pessoa por dia cobrar 250 reais para fazer a blindagem das redes sociais dela, no final do mês você tem 7.500 reais. Então, comenta aqui se você ganha 7.500 reais por mês. E se você ganha, você pode fazer mais 7.500 em uma renda extra atendendo um cliente por dia. Ah, vocês pediram, vocês sempre pedem para mim em renda extra. Então, eu abri o meu treinamento onde eu vou mentorar vocês. Exatamente. Onde eu vou disponibilizar o meu tempo para ensinar você a trabalhar com isso. Certo? Só o que você precisa ter? Um celular. Consegue trabalhar do seu celular, consegue atender os clientes do seu celular por chamada de vídeo. Não precisa ter notebook. É bom que tenha, mas não precisa ter, porque eu atendo pessoas do meu celular aonde eu estiver. Quanto eu cobro por cada blindagem? Depende. A partir de 1.500 reais. Certo? Mas por quê? Porque eu já tenho uma autoridade na internet e o meu tempo é caro. Certo? Quanto que você pode começar cobrando? O que eu comecei lá atrás quando eu inventei o método. 250 reais. Certo? 250 reais por blindagem eu trabalhava o dia inteiro. Fazia 2.000, 3.000 reais por dia. Isso pode acontecer com você desde que você comece a trabalhar. Então, se você quer uma renda extra, você vai adquirir o meu treinamento. Que é o treinamento de blindagem digital. Ele vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo, no primeiro link. Certo? E vai estar disponível também no comentário fixado. Certo? Você precisa blindar as suas redes sociais e blindar as redes sociais das pessoas. Que pessoas? Qualquer pessoa. A tia que vende bolo. O cara que é sapateiro. Todo mundo está na rede social. Todo mundo precisa de blindagem. O método é totalmente completo. Eu vou pegar na sua mão e te ensinar tudo o que você precisa saber. O que é que você precisa saber? Você precisa aprender a blindar tudo das pessoas. Isso tem no método. Você precisa aprender a vender. Você precisa aprender autoridade. E você precisa ter uma identidade visual e autoridade. Isso tudo eu ensino. Então, eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar. E não vai ser só aulas gravadas. Certo? Tem mentorias comigo ao vivo. Então, clica no link se você quiser mudar de vida. Se não quiser, nem clica. Certo? Se não quiser, nem clica. Ah, eu tenho que pagar. Obviamente, tem que pagar. Eu não vou disponibilizar meu tempo de graça para você. Quem você pensa que é? Nunca ninguém disponibilizou tempo de graça para mim? Eu faço vídeos aqui para vocês. 98% do meu conteúdo é gratuito. Assiste os vídeos do canal aí. Você vai ver que tem muita dica de graça aqui para você. Agora, se você pensa que tudo é de graça na vida, esse curso não é para você. Nem clica lá. Não tem dinheiro? Não clica porque tem que pagar. Beleza? Não existe mais algo que você aprenda de graça e ganhe dinheiro na internet. Não existe. Você tem que pagar. Certo? O link vai estar na descrição do vídeo. Não esquece de participar da ação. Dois iPhones 14 Pro Max ou 14K na sua conta. O link vai estar no primeiro comentário fixado também. Deus abençoe a sua vida e só a verdade liberta. Ação. Ação. Ação.